Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu acabei de gravar um vídeo aqui tá mano eu tô ainda com o mesmo layout digamos aí beleza sobre como consegue ali o holograma né o necrótico os bilá necrótico e o carnice MK7 eles dropam em holograma se você não assistiu esse vídeo aí tá bem legal tá acompanha aí no canal aí beleza vai estar o link na descrição para você poder tá acompanhando hoje galera a gente vai conversar um pouquinho aqui uma curiosidade sobre o game tá né deixa eu pegar colocar comida aqui para o cachorro é o seguinte mano é a maioria das pessoas gostaria de saber né quanto tempo tem no jogo aí desde quando iniciou aí a sua jogatina nessa sobrevivência aí do Last Day né galera deixa eu colocar a comida aqui para o cachorro 124 moedas vamos ver se ele vai entregar uma moedinha ali né vou procurar também um Mickey 52 ali na pedreira é de level é na pedreira né de calcário pedreira de carvalho eu falava o pessoal é demais né e é o seguinte mano no jogo tem como você saber tá aqui no jogo tem como você saber é quanto tempo é desde quando você iniciou aí é no last day tá eu vou mostrar para vocês aqui através do suporte deixa eu só ver se vai subir essa moeda aqui eu coloquei ração para ele ontem de noite cara será que não vai subir agora cedo é geralmente de manhã e de noite que ele dá moeda tá é não vai subir moeda não tá é geralmente de manhã e de noite que acontece isso deixa eu colocar aqui o líder 5 novamente nada de merda sério beleza também embora deixa eu lá caçar o Mickey 52 é vou sair aqui do mapa aqui eu vou mostrar para você o suporte que eu mandei para que vira galera gostaria de deixar o likezão já para fortalecer antes antes de né a gente prosseguir com o vídeo tá que fortalece demais aí o canal nossa documentário lotado vou organizar essas coisas aqui tá deixa eu sair aqui do mapa aqui ontem apareceu o torneio de pesca lá do outro lado e tá nois e é o seguinte galera aqui através do suporte ó deixa eu colocar deixar o personagem aqui andando na engrenagem ó eu mandei para eles o suporte o seguinte suporte tá a cadeia que vai aparecer aqui na janelinha tá aqui dá para você pedir informações para ele tudo mais né eu mandei aqui olá né eu gostaria de saber ali né é quando quando que eu comecei a jogar o last day tudo mais né aqui a resposta automática que tem muitas 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 solicitações né de suporte tudo mais que poderia demorar um pouco por eles me responderam no mesmo dia ó né olá né é a sua experiência aqui tudo mais a sua jornada no apocalipse aqui do último dia na terra ele se iniciou em 2019 tá galera então eu comecei aqui a jogar last day tá é em 2019 para falar a verdade eu comecei a jogar last day no finalzinho de 2018 o o jogo ele ele teve a sua origem em 2017 eu não sei mais ou menos não lembro para falar a verdade né eu não pesquisei é qual que foi a data sendo que tá eu acho que já teve aniversário da não lembro eu tenho que ver a data tá o aniversário daqui para gente ver eu não lembro se já teve evento ou se ainda vai ter deixa entrar no mapa aqui ó certo e eu iniciei no finalzinho de 2018 não acho que sei lá mano dezembro alguma coisa do tipo assim e eu eles acho que eles para arredondar né eles olá caraca mano achei de primeira velho que legal ali galera tava caçando esse zumbi aqui vocês viram né eu vou na missão do saídas ali eu não mostrei a missão do saídas né então olha aí ó conseguimos localizar ele de primeira tá muito bom aí caçando o zumbi que cinco dois talvez até atualiza um vídeo aqui galera para aqui morde ele mano é de onde localizar aí o o os locais dos zumbis secretos né vamos aproveitar que a gente tá aqui vamos explorar esse porão aqui vai ser uma coisa interessante nele tá e se você é novo no canal já se inscreva aí ó marque aí no botão vermelho tá confere se você tá esse que se você segue inscrito galera porque às vezes você assiste vários vídeos aqui no canal e o youtube ele vai recomendando para você né ele vai recomendando mais vídeos conforme o youtube ele vai recomendando você nem nota que você não tá inscrito no canal né pois ele tá te enviando os vídeos né aí você acaba não percebendo então verifique se você tá inscrito no canal pois isso fortalece demais aí tá tá motivando também tá trazendo mais conteúdos aí eu pretendo chegar a 100 mil inscritos né ele tá com 22k olha que legal brigadão mano 22 mil pessoas inscritas no canal mano atualmente aqui que eu tô gravando esse vídeo tá vamos explorar esse porão aqui eu quero aproveitar o tema desse vídeo tá bem legal pegamos aqui no porão tá é mano pega esse porão aquele é ruimzinho tá a ser pior que eu peguei o pior porão mano vamos ver se a gente localiza alguma coisa interessante aqui mas eu não vou reclamar não né porque é devão porque a gente achou o mic 52 de primeira né cara eu pensei que ia demorar esse zumbi para poder tá encontrando ele e foi até aqui de boa vamos explorar para cá lá não tem nada e também não tem nada caraca que porão esse é o pior porão que existe tá e tá nós olha lá rastejante tem mais um amiguinho ali a gente chegou muito próximo né mais um palma palma não criamos cânico pronto fechou tá agora vamos lá aqui ó tem dois baús aqui um zumbi asqueroso logo ali atrás vem cá ó bonitinho manso vou dar um corte nele aqui que ele vai ficar esperto tá ó cheguei e vral o que teia tá eu vou agora misturar nisso daqui peraí ver o que vai ter de interessante é parece que não vai ter nada de interessante aqui não aqui tem como a gente achar petisco pro cachorro ração pro cachorro entre outros itens porém esse esse porão aqui que a gente pegou é o pior de todos eu acho tá mano tem são vários modelos eu acho que esse é o pior aí de todos tá beleza galera então esse foi o vídeo de hoje aí com essa essa curiosidade né eu decidi trazer pois muitas pessoas aí não sabem dessa informação comenta aí se você sabia você vai mandar o suporte lá tá para eles lá perguntando e deixa nos comentários quanto que você começou a jogar tá 2017 se você foi pioneiro do jogo aí né mano né é qual que foi a data aí quanto tempo que você tá e se você tá gostando do game pretende continuar pois eu falo para você mano last day aí ele tem muita coisa ainda pela frente tá galera brigadão pela sua audiência e sua presença aqui no canal que é muito importante considere é se tornar membro ou realizar algum pique se puder e quiser claro vai tá eu vou ficar passando aí na tela para você tá bom vai lá dar aqui despede da galera a gente sair da frente vai lá dar que despede da galera fui falou galera sucesso